Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli Jovens e hoje continuando aqui com o The Thinking City É o seguinte galera, a gente está em busca de ajudar o Fred mano, vocês lembram que o Fred é aquele cara lá que a gente encontrou no armazém de peixes E ele sabe aonde que tá a professora Doug, tá? Então a gente vai ajudar o cara pra gente conseguir informações sobre a professora Doug Eu acho que, eu vou até voltar aqui e vou devolver aquele casco de whisky pro cara, tá ligado? Deixa eu só ativar o Sink aqui que eu tinha desativado ele Beleza Você merece uma recompensa por isso Uma caixa de whisky, 6 cartuchos de .44, ah tá bom né? Ah, eu acho que... A gente tá com a caixa ainda? Tá, acho que retirou a caixa né? Eu não tinha andado um pouco aqui dentro do bar ainda Vamos dar uma andada pra gente ver o que que tem aqui Ah, eu sei Não há sentimentos difícil, meu irmão Impressiva trabalho de encontrar o ator Ah, talvez você possa me ajudar com outro O nome é Sam Shah Eu vou te beber e vamos falar Não tinha ouvido alguma coisa sobre a prohibição? Claro Este lugar simplesmente vende juízo O antigo de graça fermentada Um tonic para a sua saúde Então, como é que é aquele negócio? Eu não trabalho de graça, não tenho tempo pra perseguir um assassino Vamos só pegar essa missão aqui, deixar ela ativa, tá ligado? Deixar separado com as missões secundárias que a gente tem lá Depois a gente cai fora Descrição é meu sobrenome, jovem Cena do crime na casa de pesca, no apartamento, beleza Agora a gente não vai fazer isso porque a gente tá focado na história principal Como eu falei pra vocês, né? A ponto de encontro, um beco na avenida do Moinho Entre a avenida Octopod e a rodovia do Capitão É onde a gente pegou as paradas, certo? Eu acho que... É o que a gente... É, é o que a gente tem que fazer, ó Pergunta o que se faz com o cachorro Resposta, um cachorro raivoso deve morrer Certo Então é lá que a gente vai, é onde eu marquei no mapa Que é aqui, ó Um beco na avenida do Moinho Entre a avenida Octopod e a rodovia do Capitão Vamos lá, né, jovens Lembrando que quem foi inscrito, fielzão, galera Já dá um salve aí, fortalecedor no like Beleza? E vamos que vamos É muito complicado, velho Falar sobre isso, porque Falar sobre a fuga do Fred Porque é o seguinte Será que a gente tá fazendo a coisa certa, velho? Será que ele não faz parte de um dos suspeitos E a gente tá ajudando o cara a fugir? Mano, o negócio é muito complexo, velho Porque, tipo, como que ele sabe sobre a professora Doug? A gente conversou com ele, ele passou algumas informações, tá ligado? E, né, por que que o cara sabe dessa parada? Enfim, vamos lá Descobri um pouco mais sobre isso Já devolvi a garrafa de uísque lá pro cara Ganhei algumas munições de .44 Vamos lá, jovens Acho que é do outro lado aqui mesmo, né? O legal eu acho que vai ser na hora que a gente for fazer missões secundárias também, galera Tem muitas missões secundárias que é muito da hora, velho Ó, é um bico Opa Mataria porque o cachorro é raivoso Vamos tomar cuidado com as emboscadas, hein, galera Não confio em você, eu vou sozinho Ponto de encontro dos contrabandistas Beleza, galera Encontramos os contrabandistas Todas as evidências coletadas Maravilha, mano Conseguimos, então Pegar todas as evidências E organizar a parada pro Fredão fugir Opa Esconderijo dos contrabandistas, hein, galera Aqui na rua Costa Tranquila Vamos marcar aqui no mapa E deixar marcado, né Eu iria ter rompido todas as suas mãos, velho Se o Papa Brute não tivesse colocado os limites Só calma Não precisa de violência Quem é você? E o que você quer? E vamos ser rápidos sobre isso, garoto Eu não tenho o todo dia Sou um investigador particular Não Vamos falar que nós não é investigador, não Me chamo Charles Reed Ah, ele falou De qualquer forma ele fala Que ele é investigador particular E o que seria? Eu quero esmugar um homem Out da cidade A lota de pessoas querem deixar Oakmont, filho A few ever succeed It won't be easy And Like everything in life that's worthwhile It won't be cheap E se eu não gostar do serviço? É, de qualquer maneira, mano Não tem como a gente recusar Porque A gente precisa tirar o Fredão da cidade E o cara quer que a gente faça um trabalho pra ele Então Troca de favores, né Você não quer o assassino morto? Vixe, quer ver que é alguma coisa relacionada ao Cuchulho? Será que esse cara tá tendo visões também, velho? O que foi a sua última memória antes do Crematorium? Eu posso lembrar claramente um café que eu tive uma semana antes do incidência Depois disso Só um pedaços e pedaços Eu lembro escrevendo algo no meu diário Eu não me lembro o que Excepto que era importante Essas notas poderiam nos dizer como tudo começou E eu acho que essa diária ainda está na sua maneira Exatamente, garoto Em uma caixa forte na minha sala Você tem a minha permissão para o crenço se é necessário Eu vou te escrever o adresse Você deve ter tentado fazer algo sobre esse imposto já Claro que eu fiz, garoto Eu não ia pedir para a sua ajuda se isso fosse apenas uma camada no parque Minha gente disse que eles mataram aquele outro eu Isso não mudou uma coisa Eu acho que eles tiveram o cara errado Algumas pensões sobre quem quer fazer isso para você? É, deve ser alguém perto de mim Então eu não confio em ninguém Eu nem contato com o meu filho Graham Normalmente eu o encontro para resolver isso Ah, eu estou vulnerável agora Eu não risco expostar a minha própria Outra boa razão para trazer um contrato independente Onde eu encontro o crematório Então, onde eu encontraria o crematório? Ah, claro que você não sabe Você é um novo-comerado, por tudo Aqui é a adresse Eu entendo Por que você usa uma cadeira de rodas? Caramba, mano Desce eu não sabia, hein, velho Cadeira de rodas a gente viu que um cara morreu Num caso que a gente resolveu Se eu não me engano foi no vídeo passado Por que você confia no seu filho? Parece que você é muito capaz de estar sem ajuda Então, por que a camada? A sua curiosidade sempre vai derrubar a sua curteza? Eu vou te dizer se isso te faz feliz Eu sou velho Algumas dias eu me sinto cansado Essa camada de rodas É isso, é as diferenças Nova pista do Palácio da Mente Esconderijo do Brutus O testemunho de Brutus Traição Nossa, a gente pegou bastante coisa aqui, né? Peraí Etiqueta do crematório, né? Uma etiqueta amarela que estava com o Brutus Quando ele acordou no crematório O nome listado é Jack White Brutus acha que alguém próximo Que fica ao sul do alto dos juncos Esquina da rodovia Wayne com a rua Phillips Ele estava nu, coberto em um lodo fedorento E marcado como um cadáver Brutus seria queimado vivo Mas por sorte conseguiu escapar Brutus Carpenter foi morar em uma casa Na costa tranquila Entre a rua Sete Carvalhos E a rodovia do Capitão A oeste do Porto da Salvação Legal, galera Então, ó Várias missões ativas Para a gente fazer, tá? Para a gente poder Desenrolar essa história De liberar o Fred da cidade, tá? De ajudar o cara Ajudar o cara na missão de fugir Vamos na etiqueta Se bem também Que a gente tem que achar O crematório primeiro, né? Vamos dar uma olhadinha Onde está o crematório Universidade de Oakmont Alto dos juncos, velho Nossa, a gente vai lá para cima no mapa Que por sinal foi lugar Foi lugar que a gente ainda não explorou, né? Sanatório Uai, não tá marcado? Principais evidências coletadas Não, galera Vamos fazer o seguinte Aqui tá principais evidências Mas não todas, né? Como vai, bonitão? Beleza Ah, olha onde é, velho Ah, é Parece que é tudo igual também, né? Então, galera A gente vai dar uma explorada por aqui E logo mais A gente já vai atrás Desse crematório E dessas informações aí Que o Brutus passou pra gente, mano Tô achando estranho Ele fala sobre a cadeira de rodas ali e tal Sei não, hein, mano Enfim, vamos dar uma Uma explorada melhor aqui E ver se a gente encontra Opa Que da hora, hein, mano Cartuchos Ninguém sai de Oakmont Será que aqui é aquela casa Que tava cheio de cadáveres, galera? Não, acho que não, né? É diferente Vou descer mais aqui, mano Caramba Visão aqui, hein, galera Que isso Opa Velho, esses contrabandistas aí Parece ser bem filho da mãe, né? Parece que eles fazem ações Eles executam ações Que talvez não mandaram eles suzir, velho Sucata Opa Ah, tá Dava pra descer por trás aqui Nossa, mas É engraçado, né, mano? O que que essa mina tá fazendo aqui? Morta Será que dá pra tirar uma foto aqui da parada? Aqui tá falando que algumas As principais, né Foram coletadas E não todas Apesar disso Se a gente, eu acho que fizer as missões Que ele tá pedindo Aí a gente vai conseguir Deixar ativo Todas As evidências coletadas Então vamos começar A fazer as missões Que ele pediu Né? Pra gente Organizar essa parada E já Dá andamento Nas buscas Belezinha então Jovens Vamos lá, ó Livro de casos Etiqueta Uma etiqueta amarela Que estava com Brutus Quando ele acordou no crematório O nome listado É Jack White Certo Três são na mansão Brutus acha que alguém próximo Planejou Ó, a mansão Carpenter Ela fica ao sul do Velho Bosque Então vamos na mansão primeiro Né? Pegar informações Que pelo menos Tá disponível aqui pra gente De uma forma mais clara Que tem uns endereços ali E tal Então a gente pega Esses endereços E vai atrás da parada Velho Bosque, né? Vamos ver Ó, Velho Bosque Ah é, parece que é juntamente Com a mansão do É, no mesmo bairro Que a mansão do Throgmorton, né? Ó, na rodovia Ponte Dourada Ó, rodovia Ponte Dourada Entre a Avenida Século E a Rua da Encosta Ó, essa é a Ponte Dourada Rua da Encosta E aqui Entre a Avenida do Século E a Rua da Encosta Avenida do Século E a Rua da Encosta Será que é What? Ah não, mano É, é Não, mas Não, não é não Vamos fazer o seguinte Ó, vamos assim De uma forma A rodovia Ponte Dourada Ponte Dourada é aqui Vamos marcar aqui, ó Que a gente tá uma explorada por lá Certo? Vamos pegar uma viagem Rápida aqui Que a gente para lá Praticamente do lado da mansão Do Throgmorton já E dar uma adiantada boa na parada Esse Brutus aí, velho É muito complicado, né galera? Porque É Eu acho que para vocês que estão assistindo Vocês conseguem prestar atenção Mais detalhadamente em algumas coisas Na grande maioria das coisas, né? Porque Velho Não dá para saber, mano Se o cara realmente é confiável Se não é Se a gente vai fazer o certo Em liberar o Fred da cidade Se não vai É muito complicado Bom, vamos subir Vamos caçar a mansão do Nosso Querido Brutus Tomara que a gente Não esteja fazendo Missões que beneficiam Os caras ruins, né, velho? Ó, avenida do século Acho que aqui pode virar aqui, né? E por sinal Essa é uma área do mapa Que a gente não explorou Ainda, tá, galera? Bom, a gente está na rodovia Ponte Dourada Certo? Eu acho que Vamos pegar aqui, ó E vamos fixar Essa evidência Mansão Carpenter Ao sul do Velho Bossa Aqui na rodovia Ponte Dourada Entre a avenida Século E a rua encosta Ah, entra a avenida Século E a rua encosta, galera Então vai ser aqui, ó Ou aqui Ou aqui, ó Não, a rua encosta Embaixo, né? Tá, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos descer um pouco mais Que tá mais pra baixo Lá, essa mansão Tô achando estranho, velho Eles falam sobre essa mansão E é muito perto Da do Throgmorton Vamos lá, né, jovens Aqui tem bastante casa, hein, velho Pra gente explorar, mano Eu não vim pra esse lado ainda O que que é isso aqui? Mansão Carpenter Achamos, galera A família Carpenter Oferece comida e remédios Entre nove e cinco horas Todos os dias Uma unidade Uma unidade por pessoa Aparece o Fred, velho Pelo que parece A gente tem que entrar Sem serviço, hein, galera Nova pista Uma tarefa para o Capataz E dois kits de primeiros socorros Deixa eu ver aqui Ele não A mansão Carpenter Vou precisar entrar na mansão Sem alarmar ninguém É, galera Vamos ver se a gente Encontra alguma Entrada aqui Que não chama Tanta atenção dos caras Aqui tem as portas Ah, a porta dos fundos Fica ligeiro aqui Porque ele não sabe Se tem um cara aqui dentro Vamos ver Acho que a gente vai pegar O diário dele, né Que ele tinha deixado Tomara que nós Sejamos ouvidos Uma coisa boa É que tá cabendo Bastante item agora, né A gente tá pegando item Pra caramba, velho Onde estão as batatas? Vem, boa escada, galera Tô sentindo o cheiro De emboscada Então, onde estão as batatas? Vou ficar agachado aqui Do jeito que tá Descading Ah, por favor, amigo, não pegue a minha comida. A sua comida? Isso é roubado. Esse saco era para ir para a Hungria. Nós somos a Hungria, senhor. Eu e a minha família. Eu tenho 5 crianças para comer e nada para comer com eles. Olha, nós vamos morrer a morte sem nós. Tenha um coração. Comida grátis disponível. Vou levar o saco. Ver o que posso fazer. O cara roubou, né, papai? Se é grátis lá, por que roubou? Era só pedir, né, mano? Eu vou levar o bagulho de volta. Não tem jeito, velho. O bagulho é de graça. O cara vai lá e rouba. Sacanagem, né, mano? Só pedir lá que você consegue, filhão. É porque é uma unidade, né, por pessoa. Vamos fazer o seguinte aqui, galera. É... Eu acho que é uma boa a gente voltar para dentro da mansão ali. E tentar algo. Se bem que se a gente... Não sei se a gente devolver esse saco de batata para o cara... A gente vai conseguir ter uma moralzinha diferente... Uma moralzinha diferenciada, né? Tudo pronto, fácil, fácil. Great. Aqui está o seu pagamento. Há uma questão pequena. O que? O que? O saco foi roubado por um dos seus trabalhadores. Mas eu traquei ele e consegui voltar. Você conseguiu bem. Mas o que vamos fazer com o trafico? Eu tenho certeza que seu boss quer saber sobre isso. Mas eu posso ver que você está bastante ocupado. Dizem o que... Eu vou falar com ele para você. Ah... Você está certo. Eu estou necessário aqui. Vera... Vira ver o Sr. Graham Carpenter e reporte o incidente. Ele está lá. Fala que é o Graham Carpenter. Olha, ele voltou para cá? Se bem que não. O Graham deve ser outro, né? Bilhete na porta de Brutus. Não deixe o Papa Brut ficar com as chaves do quarto. Ele já perdeu duas vezes pela casa. Opa. O que temos por aqui, jovens? Evidências que não param mais, velho. Está cheia de evidência. Opa. A chave da mansão. Maravilha, mano. Agora, será que a gente pode usar a chave que aqueles caras ali, hein? Vou dar uma explorada por aqui. É, não se conquistam desses. Fica lá atrás da trincheira. É, não se conquistam desses. Fica lá atrás da trincheira. Oh. Eu espero que minha gente não tenha tomado isso em suas próprias mãos. Não, ainda. É... Tem uma forma de resolver isso? Esse cara tem uma família hungry. Por isso ele stole. Eu não vou punir um homem por tentar alimentar sua família. Por que ele não me perguntou mais comida? Diga-lhe que ele pode manter o que ele stole. Se ele precisa mais, deixe-lhe voltar. Pode ser que ele vai precisar de medicina também. Pode-lhe dê-lhe isso? Não é muito, mas vai ajudar. Por que tanta generosidade? Estranho que ele tem com essa máscara no rosto, véi. Não, sem ofensos, mas... Por que tanta generosidade, de repente? Eu quero dizer, essa distribuição de suprimentos. Eu espero dar um exemplo para as outras famílias influentes em Oakmont. juntos, podemos fazer nossa cidade um lugar melhor. Além disso, após o incidente com o peixe de poesia, as pessoas foram deixadas com nada a comer. Eu tive que tomar ação para evitar a starvação. Não sei não, viu galera. Achei que o Brutus era o chefe aqui. Masque? O que você usa? Uma amarela. Eu prefiro não discutir, se você não importa. Eu pensei que o Brutus era o presidente da família Carpenter. Algo mudou? Oh, não, não. Meu pai ainda está em cargo. Eu, simplesmente, tomo algumas das suas responsabilidades. Ele passou o seu prime e precisa de mais restos. Tchau. 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 Vamos voltar lá fora E dar o presente Pro carinha lá que roubou E a gente teve que tomar dele Depois a gente volta ali na mansão e dá mais uma exploradinha Final ali Será que ele tá esperando a gente aqui ainda? Falei pra ele ficar aqui, né? Eu de novo Você pode relaxar Como os Carpenters eram antes Como os Carpenters eram antes Você disse que os Carpenters eram mudados O que eles eram antes? Você pode filmar direto comigo É tudo bem Vamos manter isso entre nós É pior Muito pior Criminadores e matem Oh, mano Tá vendo? Ó o maluquim falando do Thurg Morton E aí, jovens Pra você que acreditava em Robert Thurg Morton Já levanta uma suspeita, né? Ei, escute Eu tenho uma surpresa pra você Uma surpresa? Ok O que é isso? Sr. Carpenters Não, vamos dar remédio pra ele O Carpenters queria que eu te dê isso K, abençoe ele e sua generosidade Por favor, envia-lhe meus tanques Belezinha, galera Eu espero que o K Me dê um dia mais Vamos voltar lá agora Porque a gente Vixe, subiu muito alto, filhão Porque a gente coletou principais evidências E Falta pegar todas as evidências, né? Ou seja Tem coisa ali, jovens Coisas que ainda precisam ser coletadas Deixa eu falar que esse maluco aqui na porta Se é que... Não tem trabalho pra fazer? Ontem, nós estamos batendo as evidências Hoje, nós estamos mal Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Que a gente precisa Dar uma olhada Caramba, mano, olha isso Ele falou sobre levar algo Pra ele comer, véi Será que dá pra gente Levar alguma coisa pra ele, mano? Beleza Beleza, vamos lá Vamos dar uma olhada ali Na sala dele Não, se bem que Vamos dar uma olhada lá no porão Porque se a gente Achar alguma coisa relacionada pra Dar pra ele pra comer Talvez Olha, dá pra descer mais um, galera Eu não tinha visto, hein E tava aqui, mano Não lembro de ter visto, senão Saco de batata que foi roubado E a gente tá pegando muitas coisas, hein Bom demais Até então não apareceu nada de inventário cheio, né Vamos aproveitar E vamos criar algumas coisas aqui Armadilha Vamos ficar municiado aqui Uma outra porta aqui Essa madeira do outro lado aqui O que é isso, hein Isso eu ainda não tinha visto Enfim, eu acho que Vamos subir ali na Na sala dele Tô achando estranho que ele falou sobre ele Dar alguma coisa pra comer pra ele Parece que a gente pode fazer isso, né Vamos descer bala nesses caras aqui, hein O que você está fazendo, filho? O que você está fazendo, filho? Olha essas armas aqui, louco Beleza, galera A gente pegou algumas outras evidências, né Diário do Brutus Aqui o bilhete na porta do Brutus Não deixe o Papa Brutus ficar com as chaves do quarto Uma semana atrás, Brutus acordou no crematório Que fica ao sul do alto dos juncos Beleza Certo, então, galera A gente já conheceu a mansão aqui Dos Carpenters Eu acho que é uma boa hora Da gente encerrar esse episódio por aqui Eu trouxe até um episódio Um pouco mais extenso pra vocês Porque ontem eu não trouxe vídeos Sobre The Thinking City Por conta de estar preparando Alguns top 10, tá Então é isso, jovens Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece, né Daquele likezão grandioso Que ajuda aqui o crescimento do canal Ajuda também a divulgar o canal, né Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Já sabem, né E compartilha o vídeo aí também Se você ainda não é inscrito Já se inscreve no canal E ativa o sininho aí Pra você não perder nada Do que tá rolando por aqui Eu tô muito em dúvida Sobre o cara ter pedido comida, véi Mas parece que A gente não tem essa opção Ativa lá mais Quando a gente for falar com ele, né Enfim, no próximo episódio A gente vai conhecer o crematório de Oakmont E ver o que que pega por lá Se tem informações relevantes Que a gente precisa saber Não é não? E é isso aí, jovens Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau